Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre a novidade do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo contínuo Se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui em cima Eu tô de volta ainda no clima da Liga dos Campeões, pro novo Top 5 sensacional Mas eu acho que a coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, maraca seu amigo sumir aqui, cura o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes na nova meta, que é de 7 mil inscritos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia Mano, é rapidinho, acaba o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto E agora sem esquecer dessa novidade aí do Apoia-se, que você pode financiar aqui, me ajudar, meio que patrocinar aqui o canal Se você gosta do meu conteúdo, gosta do que eu faço aqui, pode contribuir financeiramente ou também ajudando na divulgação Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e depois você entra lá pra saber melhor A decisão da última Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid Reuniu nada menos que dois dos cinco maiores campeões da principal competição de clubes da UEFA Por conta disso, deixa eu te relembrar aqui, quais são esses cinco clubes que mais conseguiram levantar a famosa e tão cobiçada orelhuda Será que você sabe quais são? Confere aí Só antes de começar, aqui vai uma pequena explicação Como tem mais de um time com o mesmo número de títulos, eu utilizei como critério a temporada em que a última taça foi conquistada Ou seja, em caso de empate, quanto mais recente foi o troféu, melhor colocado vai estar a equipe Agora sim, sem enrolar mais, bora começar E pra começar com tudo, temos justamente um dos finalistas da atual temporada Com nada menos que cinco títulos da Liga dos Campeões Sim, é claro que eu tô falando dos Reds do Liverpool que deram um verdadeiro show lá entre as décadas de 70 e 80 Conquistando nada menos que quatro taças nesse período A primeira em 77, quando bateu o Borussia Mönchengladenbach por 3x1 em Roma, na Itália A segunda, um ano depois, em 78, agora vencendo o Clube Brut Pelo placar mínimo de 1x0 dentro de casa, em Londres Depois, em 81, na França, foi a vez de derrotar o poderoso Real Madrid também por 1x0 E logo três temporadas depois, veio a quarta taça, agora nas penalidades, após um empate por 1x1 em tempo normal Diante da Roma, em pleno estádio olímpico, a casa do rival E olha que esse número só não foi maior, porque em 85, o clube inglês amargou seu primeiro vice-campeonato na competição Perdendo o pré-juvento da Itália por 1x0 em Bruxelas Aí depois disso, o Liverpool passou por um jejum de mais de 20 temporadas Até que em 2005, voltou a levantar a orelhuda numa partida memorável diante de outro clube italiano O Milan Afinal, o primeiro tempo daquela decisão terminou nada menos que 3x0 para os roçoneiros E a gente sabe que não é nada fácil fazer três gols no Dida, né? Mas nada era impossível para aquele livre, porque voltou com tudo na etapa final Empatou o duelo e conseguiu vencer nas penalidades Só que depois disso, o time da terra dos Beatles nunca mais conseguiu sentir esse gostinho Já que em 2007, ele acabou perdendo na revanche para o próprio Milan, agora por 2x1 E na atual temporada, acabou sendo derrotado pelo Real Madrid por 3x1 Um jogo que ficou marcado pela contusão de Salah e pelas falhas do jovem goleiro Karius Logo na sequência, no posto de quarto maior campeão da liga, aparece o poderoso Bayern de Munique Que também já venceu a competição em 5 oportunidades Mas que assim como eu expliquei no começo do vídeo, ele está na frente do Liverpool Por ter conquistado a quinta taça mais recentemente Só que esse período de glórias começou lá atrás, assim como os Reds lá na década de 70 Primeiro levantando a taça em 74, numa final eletrizante diante do Atlético de Madrid Empatando em 1x1 no tempo normal e vencendo por 4 na partida de empate E depois ainda levantando mais dois troféus em sequência O segundo em 75, batendo o Leeds United por 2x0 em Paris E o terceiro em 76, agora vencendo o francês Saint-Etienne por 1x0 em Glasgow Só que depois disso o Clube Bávaro passou 25 anos longe do posto mais alto né, de campeão e tal Batendo na trave nada menos que 3 vezes nesse meio tempo Perdendo pro Aston Villa em 92 e depois pro Porto 5 temporadas mais tarde Mas a mais dolorosa mesmo veio em 99, quando foi derrotado pelo Manchester United por 2x1 de virada Com dois gols nos acréscimos Pelo menos a resposta do Bayern foi rápida Voltando a ser campeão logo em 2001 Batendo o surpreendente Valencia nos pênaltis Após empate por 1x1 no tempo normal em Milão Só que quando todos pensavam que aquele bicho papão da década de 70 ia voltar Vieram dois duros golpes quase que em sequência Primeiro em 2010, perdendo pra Inter de Milão na final E depois em 2012, quando caiu pro Chelsea Mas pra felicidade dos alemães, logo na sequência o clube já deu a volta por cima E levantou a orelhuda pela última vez até então no Super Clássico contra o Borussia Dortmund Por 2x1 em Londres Inaugurando o nosso pódio aparece o Barcelona Que também tem 5 conquistas, mas ao contrário dos outros 2 que apareceram por aqui Só foi começar a ser campeão recentemente E é até por isso que ele tá aqui na frente deles, né? Ah, sem falar que ele é o único desse grupo de 5 conquistas Que começou sendo vice-campeão ao invés de ganhar a taça Aliás, bivice, né? Perdendo pro Benfica em 61 Depois de ter eliminado ninguém menos que o pentacampeão consecutivo Real Madrid na fase inicial E depois caindo pra zebra, esteu a Bucaresti da Romênia em 1986 Foi quando veio a década de 90 com o clube chegando em duas decisões quase que consecutivas E enfim levantando sua primeira taça em 92 Diante da Sampdoria da Itália, vencendo por 1x0 em Londres Mas voltando a bater na trave duas temporadas depois Sendo goleado por 4x0 pelo Mil Mas depois disso e também depois das chegadas de Ronaldinho Gaúcho e Messi O clube catalão atropelou quem apareceu pela frente Primeiro levando o Bi em 2006 batendo a equipe do Arsenal por 2x1 de virada em Paris E depois levando duas taças em sequência sobre outra equipe inglesa Agora o Manchester United Em 2009 por 2x0 em Roma E em 2011 agora por 3x1 na Casa dos Ingleses em Londres Até que mais recentemente, em 2015, foi a vez de repetir esse placar de 3x1 Sobre a Juventus em Berlim No segundo lugar temos mais uma equipe que começou sendo vice e depois seguiu atropelando geral Sim, eu tô falando do Milan, só que agora com 7 conquistas de Champions Sendo o primeiro dessa lista até agora que conseguiu chegar a uma final antes da década de 70 E foi lá em 58 Quando acabou perdendo justamente pro Real Madrid Mas a volta por cima foi boa e consistente Vindo logo no início da década seguinte, levantando sua primeira taça Alves venceu o Benfica em 63 por 2x1 em Londres E depois faturando o Bi já em 69 sobre o Ajax em Madrid Agora goleando por 4x1 Depois disso o clube também amargou um longo jejum, nada menos que 20 aninhos Até retornar uma decisão e voltar a ser campeão em 89 Batendo a surpresa a Esteu Albucareste por nada menos que 4x1 em Barcelona Sendo que na temporada seguinte faturou o Bi consecutivo novamente sobre o Benfica Agora por 1x0 em Viena Disputando na sequência 3 finais consecutivas A primeira em 93 perdendo pro Olympique de Marsella em Munique por 1x0 A segunda em 94, como eu já falei aqui, goleando o Barcelona por 4x0 em Atenas na Grécia E a terceira em 95 quando voltou a bater na trave Agora perdendo pro Ajax por 1x0 também em Viena Sim, o Milan chegou a incríveis 5 finais num período de 7 anos Ficando ausente somente das competições de 91 e 92 E olha que ele quase repetiu esse feito na primeira década dos anos 2000 Faturando o sexto título em 2003, batendo a Juventus nos pênaltis Após empatar 100 gols no tempo normal Depois em 2005 amargando aquele vice doído pro Liverpool quando chegou a abrir 3x0 no placar E voltando a ser campeão logo em 2007 na revanche contra o próprio time inglês Agora vencendo por 2x1 Até que enfim chegamos ao maior de todos Ao poderoso Real Madrid dono de nada menos que 13 taças da Liga dos Campeões Sendo também o time que possui a maior sequência de títulos da história da competição Tanto na era mais antiga conquistando nada menos que 5 taças consecutivas A primeira em 56 na edição inicial da Champions batendo o Stade de Rams em plena França por 4x3 A segunda em 57 sobre a Frentina em casa lá em Madrid vencendo por 2x0 A terceira em 58 batendo outro italiano agora o Milan por 3x2 em Bruxelas A quarta em 59 voltando a bater a Stade de Rams Agora por 2x0 em Stuttgart E a quinta em 60 agora massacrando os alemães do Frankfurt com Glasgow por 7x3 Merda Não preciso nem contar que essa equipe contava com ninguém menos que buscas de Stefano e Gento né Na sequência o clube ainda chegou em mais 3 finais até o fim dos anos 60 Batendo na trava em 62 perdendo pro Benfica por 5x3 E em 64 quando caiu pra Inter de Milão por 3x1 Mas em 66 o clube deu a volta por cima e faturou sua sexta taça Agora sobre o Partizan vencendo por 2x1 Só que depois disso o Real sofreu viu Voltando a ser campeão somente no fim da década de 90 Amargando um jejum de quase 40 anos O maior dentre todos que aparecem aqui nessa lista Sofrendo ainda mais um vice agora pro Liverpool naquela decisão de 81 Sendo essa sua última batina na trava e até então Afinal nas outras 7 finais que o Real chegou contando com a desse ano Ele foi campeão Mas se engana quem pensa que o clube merengue foi soberano esse tempo todo Na verdade a gente pode separar esse período de glórias em dois O primeiro entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000 Lá com Figos e Dani, Ronaldo, Raul Quando faturou 3 taças em 5 temporadas Batendo a Juventus por 1x0 em Amsterdã em 98 O Valencia na final espanhola em Paris Golhando por 3x0 em 2000 E o Bayern Leverkusen por 2x1 em Glasgow no ano 2002 E o segundo período agora com o robozão Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Marcelo Conquistando nada menos que 4 títulos nesse mesmo período de 5 anos Levando em 2014 e a famosa lá décima batendo o grande rival Atlético de Madrid Por 4x1 na prorrogação Sendo que duas temporadas depois voltou a reencontrar os colchoneiros Agora batendo eles nas penalidades e faturando mais uma taça Aí na sequência em 2017 bateu a Juventus por 4x1 em Cardiff E levantou sua 12ª taça de Champions E agora na semana passada venceu o Liverpool por 3x1 E conquistou seu 13º título de Liga dos Campeões Se isolando ainda mais na ponta desse Top 5 Bom galera por hoje aí espero que vocês tenham gostado né Falando da Champions aí acabou de acabar a gente sempre ficou com aquela saudadezinha e tal Então por isso que eu fiz esse vídeo né Pra vocês gostarem, matar a saudade e tal Aí como é de prática aqui no final vou deixar a playlist dos Top 5 Pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz desse estilo Tem de futebol, tem de basquete, tem de outros esportes Aí você vai lá, assiste aquele vídeo que não deu tempo de ver Ou que você gostou, quer recordar, quer mostrar pra todo mundo Então pra você já fazer isso daí eu só vou deixar um recadinho aqui Amanhã tem vídeo novo né, o TBT né, Throwback Thursday De manhã aqui no Youtube e de noite lá no Facebook Sexta-feira tem o Feral Viveira de empareceria com o Esporte Fera do Estadão Falando sobre o Palmeiras Domingo volta a série Clássicos pelo Mundo Eu não consegui fazer na semana passada, tava corrida e tal Mas esse domingo vai ter Segunda-feira é vídeo novo com outros esportes E aí na quarta já tô de volta com mais um vídeo especial Top 5, drama do futebol, papo argentino É nóis e se inscreve no canal Top 5, drama do futebol, papo argentino